Olá, tudo bom? Hoje nós vamos pensar em cinco coisinhas que certamente você pode estar fazendo e levarão a você ao fracasso. Se você quer ter fracasso na vida, é claro que ninguém quer, mas você pode se assustar ao perceber que uma dessas coisas você pode estar fazendo e isso certamente te levará ao fracasso. A primeira delas é a não estudar. Se você precisa conhecer novas coisas e nós precisamos conhecer a todo momento, se você precisa ter novas sinapses, se você precisa ganhar mais, se você precisa entender mais das coisas, ter inteligência emocional, saber fazer estratégias, é necessário que você estude. Muitas pessoas não reconhecem isso e acabam não querendo estudar. Então, se você não estuda, você vai se limitando por si só. Sabe aquelas pessoas que nunca tem coisa positiva para falar? Nunca contribui sempre quando você chega perto, está falando da vida dos outros, está fazendo algum comentário de política vazio ou comentário vazio em cima de alguma coisa que viu nas redes sociais. São pessoas que geralmente não gostam de estudar, que não conseguem enxergar que o conhecimento é constante e interminável. Mesmo que você viva mil anos, que não é o fato, nós vivemos no máximo 100, 115 anos, se você estiver muito bem preparado, mas o conhecimento nunca vai se esgotar, independente do tempo que você viver. Desta forma, estudar, conhecer é fundamental para que você não alcance o fracasso, muito pelo contrário, para que você comece a alcançar na sua mente uma mentalidade voltada ao sucesso, uma mentalidade voltada à aprendizagem, uma mentalidade que se expande cada vez mais, uma mudança de consciência. Independente da sua área, independente da sua atuação, é necessário que você estude e conheça de tudo um pouco. Outra questão que eu quero abordar com você, que é se você quiser chegar no fracasso, ou você pode estar fazendo isso e impedindo que o sucesso entre na sua vida, é não reconhecer a necessidade de melhorar, é o ego. Na verdade, o ego é o grande problema da humanidade. A pessoa não aceita, não aceita críticas, a pessoa não aceita que ela precisa estudar ou mudar alguma coisa, porque todos nós temos limitações. Se estamos aqui vivendo nesse plano, é porque certamente temos limitações, nós temos falhas, nós temos coisas para melhorar. Mas existem algumas pessoas que o ego não deixa. Eu sei os caminhos, eu faço isso. Sempre se coloca o eu, né? Sempre se coloca na frente de tudo e na frente do conhecimento. Porque o ego dela é tão grande que ela jamais vai conseguir melhorar. A gente só consegue melhorar, a gente só consegue o sucesso, a gente só consegue aprender todo dia, na medida que nós reconhecemos que não sabemos, que nós estamos no processo de construção do conhecimento. A partir do momento que a pessoa coloca na cabeça que sabe, que é dona de uma verdade absoluta e imutável, é a hora que ela para de crescer, porque ela fecha, como se ela decidisse fechar todas as sinapses para entender qualquer coisa a mais, inclusive sobre aquilo que ela acha que sabe. Então, o ego é uma das grandes coisas, se não um dos principais problemas da sociedade humana. O terceiro fato, que eu tenho que falar aqui com vocês, para que você não consiga alcançar o sucesso, seja o sucesso mental, seja o sucesso material, seja o sucesso pessoal, e você descer direto com uma escadinha do fracasso, se sentir deprimido, se sentir ansioso, se sentir incapaz, sentir que está perdendo ali a jogada, está perdendo os anos da sua vida, que ano após ano você tenta, chega nessa época, você faz um monte de planejamentos, novidades, curso, assiste vários vídeos na internet, como esse aqui, e procura várias coisas, mas se você não tiver espiritualidade, vai entender que tudo aqui é uma passagem, que existe alguém maior, uma força maior, uma força maior, que domina e controla tudo, você não vai ter inteligência emocional, para aceitar as coisas, ou para entender as coisas que acontecem, para você, e ao seu redor. Esse é um dos principais motivos, que muitas pessoas estudadas, muitas pessoas que a gente olha, até acha que são sábias, mas elas se tornam perturbadas, infelizes, elas têm áreas nas suas vidas que não vão bem, muito pelo contrário, vão bem pior, você percebe o semblante, ou de descontentamento, ou até daquela crise existencial, quanto mais você estuda, e mais as coisas você acha que faz sentido, se você não atentar para a sua espiritualidade, independente do que você acredite, se você não acreditar que existe algo, e um porquê de tudo, você não vai conseguir encontrar equilíbrio mental, eu falo que um amigo meu, até riu um amigo meu psiquiatra, que espiritualidade é um remédio para equilíbrio mental, não é uma questão de fanatismo, não é só uma questão de ciência, embora a ciência esteja cada vez mais inclinada, e comprovando, estudando esses fatores espirituais, mas a espiritualidade, ela é um remédio, ela é a receita da sanidade mental, se não, na medida que você estuda, você começa a ver que não faz sentido, muitas coisas da nossa realidade, muitos comportamentos, muitas manipulações sistêmicas, então você necessita se dedicar à espiritualidade, além disso, se você é uma pessoa que não acredita, que existe alguma coisa maior que você, que realmente você sabe tudo, ou é daqueles que falam, se Deus existe, ele tem que me provar que existe, e você não consegue ver isso nas pequenas coisas, é porque o seu ego está muito grande, eu falo que, quando a gente vai fazer um curso, a gente consegue compreender, o tamanho do ego do indivíduo, quando ele diz que acredita em Deus, mas se recusa a compreender um pouco mais sobre Deus, se recusa a seguir qualquer coisa, se recusa a estudar, se colocando quase acima, suas prioridades acima de Deus, esse é o maior exemplo do ego, porque se você não é capaz de abaixar nem para Deus, como que você vai abaixar para qualquer outra realidade. Por fim, a quarta coisa, que vai te levar ao fracasso, e isso aqui a gente identifica, isso aqui é quase, é um negócio que chega, e que você não tem controle, e você se prosta, perante esse fator aqui, que eu quero falar com você agora, preguiça, a preguiça, sabe aquela preguiça, quando a gente acorda, ai eu estou com preguiça, eu tenho que ir para a aula, ai eu estou com preguiça, eu tenho que fazer exercício, ai eu estou com preguiça, muitas crianças tem preguiça de tomar banho, você fala, vai tomar banho, ele fala, ai mas eu estou com tanta preguiça, essa palavra deveria ser abolida do nosso dicionário, e ela certamente é uma das palavras, e uma das ações, dos fatores, que mais levam as pessoas a terem fracassos, a preguiça, a pessoa chega em casa, ao invés de ela preparar uma alimentação saudável, ler um livro, fazer um exercício, fazer uma coisa produtiva, estudar, ela senta no sofá, coloca a mãozinha no celular, nas redes sociais, e fala, ai eu estou com preguiça, quando tem que fazer alguma coisa, às vezes brincar com o filho, perde esses momentos especiais, que são únicos, para falar exatamente isso, ai eu estou com preguiça, então quando você pensar nessa palavra preguiça, pensa que é uma palavra que você tem que realmente abolir da sua vida, preguiça é aquela coisa que só vai te levar ao fracasso, e esse é o motivo da maioria das pessoas, pessoas que procrastinam, e todos nós temos essa tendência à procrastinação, e justamente a desculpa é preguiça, então, ah não deu tempo, não, estava com preguiça mesmo, ai eu tenho que ler um livro, ah não, eu estou com preguiça, eu já vi pessoas que deitam na cama, e não conseguem nem assistir um filme, ficam pulando, daquelas dezenas de canais, centenas de canais, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, só pelo fato, de estarem com preguiça de pensar, então, passe-me, mas se você não é assim, espero que não seja, existem pessoas que tem preguiça de pensar, não param para pensar, não gostam de pensar, realmente tem preguiça, então, agem como se fossem papagaio, só repetindo e replicando, o que ouvem de forma vazia, a última coisa, que eu quero falar com você, nesse vídeo hoje, é o quinto passo, se você está buscando o fracasso, esse é uma outra receita, esse é um outro fator, que certamente fará com que você alcance o fracasso, e se você está buscando sucesso, é uma coisa que você não tem que adotar, para a sua vida, e se você adotou até agora, não adote, a indisciplina, se você quer conseguir qualquer resultado, é necessário que você tenha disciplina, constância, saiba como você vai pegar, que hora você vai trabalhar, que horas você vai fazer exercício, que horas você vai estudar, como você vai organizar a sua agenda, escolher os dias que você vai sair ou não, para se divertir, escolher as pessoas com quem você se relaciona, em um processo de disciplina, a gente só consegue evoluir, e só consegue sair da esfera do fracasso, se tivermos disciplina, eu espero ter ajudado você a refletir um pouco mais, e a gente se encontra no próximo vídeo, um abraço.